Por isso que o sétimo dia é um reflexo do poder infinito de Deus, porque depois dos seis dias ele descansa, ele volta ao seu aspecto infinito. Então o que é isso? O Shabat é o dia que você contempla Deus, não no estado de Tzintzum, Tzintzum não é autocontração, Deus não estava se contraindo para criar o universo, para criar tudo, ele se contraiu. E no sétimo? Ele descansou, ele voltou sem contração, então o sétimo você contempla ele sem contração nenhuma, você contempla ele na plenitude, por isso que é o símbolo do infinito. Olha só, o Shabat é portanto o dia que representa o infinito, o único dia que reflete Deus em seus termos, e não através da autocontração. Tanto o Shabat quanto o tabernáculo são sobre, representam Deus habitando neste mundo, representam a maneira como podemos contemplar e sermos abençoados com o aspecto infinito de Deus. Isso é o Shabat. O Shabat e o tabernáculo eram formas de você trazer Deus ao mundo. Essa é a ligação de Shabat e tabernáculo. São os dois elementos que trazem Deus ao mundo. Ah, mas não tem mais tabernáculo. Ah, mas não tem mais templo. Olha para quem está ao seu lado. Essa é a casa de Deus. Esse é o tabernáculo de Deus. Esse é o local onde Deus habita. Essa é a morada de Deus. Mas não basta você ser a habitação de Deus no espaço, você tem que montar a casa para Ele também no templo. Aí é o Shabat. Meu irmão, você imagina se as pessoas... Olha que eu nem falei de lei. Meu amigo, eu nem falei de lei. Eu nem falei de Moisés. Eu estou explicando sobre sábado, nem citei judeu nem Moisés ainda. Estou falando aspectos que remetem a toda a humanidade. Porque toda a humanidade foi criada por um único Deus. Toda a humanidade reflete a imagem e semelhança de um único Deus. Deus não é Deus só de Israel. Deus é Deus de toda a humanidade. Não tem outro Deus. E quando a humanidade reconhece esse dia como uma expressão do poder de Deus, como uma expressão do amor de Deus, isso é tremendo. Meu irmão, isso libera o poder de Deus para restaurar lares. Isso libera o poder de Deus para restaurar relacionamentos. Isso libera o poder de Deus para poder trazer cura na sua casa, na sua vida. Porque você, você, quando você celebra o Shabat da maneira correta, você traz o poder infinito de Deus no seu lar. Você conecta céus e terra. Os atributos divinos, as bênçãos divinas, fluem sem barreira alguma. Isso é a raiz da palavra mazal tovo. Já viu quando o judeu cumprimenta o outro? Fala mazal tovo. O sujeito casou, você fala mazal tovo. O sujeito conseguiu uma promoção, você fala mazal tovo. O que é mazal? Mazal vem de nozel. Nozel quer dizer fluir. Então, quando você deseja alguém mazal tovo, você está desejando boa sorte não, meu irmão? Está desejando o quê? Que Deus, as bênçãos de Deus, fluam sem barreira alguma na sua vida. Mazal tovo. E o Shabat é o construto para isso acontecer. O Shabat é o construto para isso acontecer. O Shabat tem um pedacinho do reino de Deus na terra, no seu lar, na sua casa. O Shabat tem um pedacinho do infinito dentro do seu lar que é finito. O Shabat tem um testemunho que Deus tem o quê? Uma aliança com Israel. Olha. Até aqui eu falei só aspectos gerais da humanidade. Mas agora eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado também. Além disso tudo que eu falei, o Shabat é um símbolo da aliança que Deus tem com Israel. O Shabat é um símbolo que Israel vai ser restaurado. O Shabat é uma amostra daquilo que está por vir. O Shabat não é deleite, não é alegria? Os profetas não anunciaram que viria uma época que seria deleite, alegria e presença de Deus? Então, o Shabat é uma amostra do que está por vir. É uma amostra semanal. É um pedacinho. É um gostinho daquilo que está por vir. Toda semana. Para você não perder o foco, não é? Porque às vezes você fica achando que a existência é só isso aqui. É viver 70, 80, 90, quiçá 100. E aí, deixar de existir. Acabou? Não, meu irmão. Quem dera. O Shabat te lembra que o quê? Haverá ressurreição. Haverá um mundo vindouro. Vai ter um reino vindouro. Vai ter mil anos. Pode considerar você literal ou simbólico. Mas vai ser muito tempo. Porque mil anos é muito tempo. Mil anos é um reflexo de infinito, não é? Ainda resta um Shabat para o povo de Deus, diz o autor de Hebreus. Ainda resta um Shabat. Então, semanalmente, você é lembrado da divindade. Da eternidade de Deus. Das promessas de Deus. Você é lembrado das promessas para a restauração de Israel. Você lê lá em Isaías. Você lê lá o... O cordeiro deitando com o leão. O menino brincando lá na cova da víbora. O lobo com o cordeiro. O leão comendo igual o boi. Não é isso? É você lê aquilo. A paz. As nações subindo a Jerusalém. As nações indo a Israel não é para acusar Israel de genocida. Não é para acusar Israel de fascista, de nazista. É para aprender a lei de Deus. E aprender a torar. Estar junto. Celebrar a união com o povo de Deus. Então, o Shabat celebra também o quê? A sua proximidade com Israel. O Shabat celebra a sua proximidade com Israel. O Shabat celebra a obra de Exu que foi o quê? Aproximar você à nação de Israel. Mediante a fé. E não através da circuncisão. Pessoal. Então, por isso que eu sempre falo aqui. Ah, porque você tem que guardar o sábado. Mas quando a pessoa fala assim, é tão menor. É tão insignificante. Porque eu acho que a pessoa perde toda a beleza que é. E o poder que é. A bênção desse dia. O Shabat. Deus descansou. Deus cansa. Deus não se cansa. Mas Ele descansou para te dar o exemplo. Para que você também possa descansar. E reconhecê-lo como criador. Reconhecê-lo como fonte das bênçãos. Fazer morada dEle na sua casa. Olha, eu termino dizendo. Quem celebra o Shabat. Está santificando o que Deus santifica. Quem celebra o Shabat. Está construindo uma habitação para o Eterno no tempo. Reconhecendo-o como criador e fonte de tudo que existe. Quem celebra o Shabat. Está testemunhando que o Eterno tem uma aliança perpétua com Israel. E que em breve será instaurado neste mundo o Reino dos Céus. Um Shabat de deleite eterno. No qual Deus habitará novamente conosco. Quem celebra o Shabat. Está testificando a sua aproximação à comunidade de Israel. A sua identidade como filho de Abraão. E a sua esperança no Tikkun Olam. Na restauração de todas as coisas. E por fim. Quem celebra o Shabat. Está na verdade celebrando aquele que é dono do Shabat. Yeshua Hamashia. Shabat Shalom. E restauração já. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com este estudo. Inscreva-se em nosso canal do Youtube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião. No Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição deste vídeo. Um grande abraço e Shalom Shalom.